Segundo a pesquisa, a falta de empolgação dos brasileiros com a Copa do Mundo aparece em vários segmentos sociais. As mulheres, por exemplo, representam 44% das pessoas entrevistadas que não estão animadas com a Copa. Essa Copa esse ano está meio devagar. Só voltar no clima é o dia que o Brasil começar a jogar, aí todo mundo está no clima. Questão de dinheiro envolvido do país inteiro, então mexe com a gente mesmo. De acordo com a pesquisa do Ibope, 39% dos brasileiros não estão empolgados com a Copa. Em 2011, quando foi feita a mesma pesquisa, o número era de apenas 24%. A falta de empolgação está presente em 42% das pessoas com mais de 35 anos, 40% dos que cursam faculdade. A pesquisa revela ainda que 44% da população da região sudeste não está animada com o evento, e 43% da região sul do Brasil também não. Você acha que o brasileiro está muito animado com a Copa ou não? Vixe, está nada, hein? O negócio está difícil. A Copa esse ano vai dar nada. Eu, por exemplo, acho que está tudo errado. Deveria investir mais em educação, escolas, hospitais, porque senão não é daquele jeito. O Brasil não vai para frente desse jeito. Por enquanto, nem as camisas da seleção despertam o clima de Copa. Fica animado quando é nos outros países, no nosso também tem que ficar. Para o professor de sociologia, um dos motivos da ausência de empolgação para a Copa do Mundo está na falta de solução para problemas sociais básicos do país relacionados à saúde, segurança e educação. São problemas gravíssimos que nós brasileiros aqui não temos como direito. Portanto, empurrar um evento importante, que é a Copa do Mundo, na goela dos brasileiros, eu penso que nesse momento eles estão resistindo.